Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o Xbox Series S que a Microsoft anunciou por 299 dólares e não há como negar, por mais que você odeie o console, por mais que você não goste dos jogos, por mais que você seja algum hater da Microsoft, não dá para negar que um console por esse preço, um console mais poderoso que o console top da geração atual, que é o Xbox One X e um console que tenha acesso aos serviços da Microsoft, que você paga muito pouco e tem acesso a um catálogo gigantesco de jogos, ele não seja uma opção excelente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse tipo de vídeo aqui, PC do nível do Xbox Series X, a Microsoft mandou bem. Um vídeo bem interessante do Adrenaline, eles tratam de uma coisa que eu tinha falado já no vídeo do Xbox. Então antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal para a gente continuar podendo trazer essas resenhas para você. Me segue lá na Twitch, arroba loucobaltar, para você acompanhar todas as lives e resenhas do canal. A gente vai estar sorteando para todos os membros Prime um gabinete rio-touro no valor de mil reais, o CR1288TG, que é um gabinete que tem uma qualidade excepcional. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop, GVG Mall e também o Apple One Foot, você ficar por dentro de tudo que rola no mundo do futebol. E vamos lá bater esse papo vídeo sobre o Xbox Series S. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá pessoal, no meu vídeo eu tinha falado que o Xbox Series S ele é matador. Por quê? Porque para você jogar numa televisão 1080p, por exemplo, a resolução dele não vai fazer diferença. Se você vai jogar em 4K, se você vai jogar em 1440p, se você vai jogar em 1080p. Se você for jogar numa televisão 4K, se você for jogar numa televisão 4K e você descer a resolução, por exemplo, para 1440p, você não percebe quase nada. Se você até percebe uma diferença pequena, mas depois de 5 minutos você já esqueceu daquela diferença ali. Realmente uma diferença muito pequena. Quando cai para 1080p, você percebe um pouco, mas eu acho que não é algo que você deva levar tanto em consideração. até porque, hoje em dia, com novas técnicas do DirectX Ultimate, você tem uma filtragem melhor, de serrilhado e tal. Então algumas tecnologias que vão fazer até com que seja possível rodar os jogos em 1440p tranquilamente, acredito eu. Seja em 60 quadros, seja em 30 quadros. Nos jogos da Microsoft, nos jogos que a Microsoft tem lançado, acredito que vai ser 1440p, 60 quadros sem nenhum problema. Jogos multiplataforma, como por exemplo, Grand Battle, jogos da EA, FIFA, deve ser até 1440p, 120hz, por exemplo, acredito eu. No caso do FIFA, no Grand Battle lá, 60hz. Call of Duty também deve ser 1440p, 60. Jogos mais leves. Agora quando vem uma trolha lá, um jogo da Ubisoft, um Watch Dogs e o caralho, eu acho que deve ser 1080p, 60 ou 1440p 30. Eu acho que deve ser alguma coisa assim. Mas, de fato, você tem um console mais eficiente, um console melhor, com processador infinitamente melhor do que o processador da geração passada, que segurava, embora o Xbox One X tivesse uma boa GPU, ele tinha um processador que limitava. Esse é o maior motivo lá, por exemplo, do Red Dead Redemption 2, ele rodar em, não sei se é 1440p que roda, mas 30, né? E você não tem nem a opção de 1080, 60, porque o processador não consegue dar conta disso. E agora, no Xbox One S, você tem um processador, o mesmo processador, o mesmo processador do Xbox Series X, que é um super processador para jogos. É muito mais do que os jogos atuais precisam, é muito mais do que os jogos de PC que a gente tem, dos jogos mais pesados demandam. Então, você tem um super processador, você tem um armazenamento que a galera criticou bastante, 512GB. Eu já expliquei aqui que os downloads e as instalações podem ser um pouco menores por conta da compactação, por conta da GPU conseguir trazer esses dados do SSD para a memória da placa de vídeo e descompactar eles de uma forma muito mais rápida do que era feito anteriormente. Mas, ainda assim, 512GB são 512GB, né? Realmente é pouco. É lógico que a Microsoft também não está pensando só no mercado emergente, né? Então, a internet rápida é uma realidade no mundo inteiro. Para você baixar um jogo, hoje em dia, de 8, 10GB, 20GB, é bem rápido. Alguns jogos são diferentes, por exemplo, um Call of Duty Warzone, que são 150GB. Mas, porra, você não vai querer ficar jogando aquela porcaria, né? Então, o armazenamento, na minha opinião, é ok. Eu estava aqui com o PS4 Slim e ele tinha um HD de 500GB. Eu joguei todos os jogos ali, sem problema nenhum. Eu instalava o jogo, zerava o jogo e depois que eu zerava o jogo, eu apagava. Por que eu vou querer ficar jogando aquela porra lá? Mas eu entendo que esses caras que jogam jogos online, o cacete, aí ficam jogando assim, combando o dia inteiro, essas pessoas têm vários jogos instalados, né? Então, pode ser um problema, mas, na minha opinião, eu não levaria isso tanto em consideração. Então, a principal diferença, a principal diferença entre os dois consoles é a GPU. É a GPU, que é uma GPU mais modesta e com 20 unidades computacionais, enquanto o Max, ele tem 52 unidades computacionais. Então, é uma diferença considerável, né? O que é interessante é que o que a AMD soltou até agora sobre a RDNA 2, eles prometem um ganho gigantesco. Se eu não me engano, 100% em cima da RDNA 1 ou 50%. Não tenho certeza. Lógico que a gente não vai acreditar nisso de olhos fechados, né? Até porque a AMD, caralho, é uma bola fora atrás da outra, mas acredito que seja uma eficiência muito grande. Então, como eu já disse aqui outras vezes, o próprio Xbox One X e também o próprio PS5, eles podem ser muito mais fortes do que a gente imagina. Por conta, você contar Teraflop ali, não quer dizer absolutamente nada. Eu já expliquei isso aqui também em outros vídeos. Então, uma GPU com 20 unidades computacionais, ela teria, teoricamente ali, seria parecida com uma RX 5500, né? 5500. Só que uma RX 5500, ela não consegue rodar jogos em 1440p. Pelo menos não com tudo no máximo. Pelo menos não no Ultra. E, quiçá, 1440p com Ray Tracing. A gente não sabe como é que vai ser o Ray Tracing da AMD. Fazendo essa analogia, a Microsoft promete 1440p com Ray Tracing com uma placa de 20 unidades computacionais. Onde eu quero chegar é que os consoles são consideravelmente mais fortes do que a geração anterior, do que a RDNA 1. e a gente consegue ter essa noção pelo que a Microsoft promete, né? Pelo que a Microsoft promete e pelo que a gente tem hoje no mercado de PCs. E, lógico que vai ter uma galera que vai falar PC, PC, console, console. Não. É exatamente a mesma coisa. São arquiteturas x86. Justamente por isso que você vai ter retrocompatibilidade lá com o seu Xbox atual. E, por conta da eficiência do software da Microsoft, né? Você consegue ter retrocompatibilidade com o Xbox 360. Coisa que não é possível nos consoles da Sony. O PS3 e o Xbox 360, eles eram duas abominações ali em arquitetura power, né? Mas a Microsoft fez um trabalho muito bom com o Windows e conseguiu emular isso. Coisa que a Sony não conseguiu fazer. Pra mim isso não importa nada. Mas, vamos lá. Agora que a gente tem o Xbox One S por um preço de 299 dólares. Eu falei que iam surgir pessoas querendo montar um PC, né? Porque, como todos os jogos da Microsoft rodam no PC, você vai pensar assim Porra, eu sou malandro pra caralho. Brasileiro, malandro. Eu vou montar um computador com peça, sei lá, chinesa, com peça do inferno. Que tenha um desempenho melhor que o Xbox, gastando muito menos. Gastando muito menos. Só que eu já adiantei aqui pra galera que isso não seria possível. Você pode ver a caveira que o Diego Kerber tá montando aqui, né? Isso aqui é um caralho. Parece Castelo de Grayskull. Parada feia pra caralho. E o que eu falei? Pra você ter a qualidade. E eu não digo a qualidade de desempenho. Do console. Pra você ter a qualidade de você ter um negocinho bonitinho ali. Ah, voltou, mas parece um iPhone, caralho. Não, é bonitinho. Para de encher o saco. Pra você ter um negócio dali bonitinho. Pra você ter um controle bom, né? Ah, é pilha. Caralho, foda-se, cara. Compra um carregador de pilha. Eu também preferia que fosse bateria. Mas compra um carregador de pilha. E pra você ter aquilo ali. Bonitinho ali. Ligou, tem lá o teu acesso aos jogos, o caralho. Só quero jogar. Ah, trabalhar, eu trabalho no notebook, não sei o que. Blá, 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 blá. Você ter acesso. A facilidade pra você fazer streaming. Também. Clicou o botão lá. O caralho tá streamando. Tá na Twitch. Tá no Facebook. Tá no YouTube. Pra você ter essas facilidades. Ah, não. Vai travar. Drive o caralho. Não. Não vai travar, filho. Não vai travar. Vai funcionar. Vai funcionar. É ligar. E jogar. É ligar. Streamar. E jogar. Qualidade. Barulho. Talvez não faça tanto barulho assim. Pelo que o Microsoft tá prometendo. E olha isso aqui. Preste atenção. no que o Caracão da Adrena vai falar nessa parte aqui. Com isso a gente já tem mais ou menos uma máquina. E vamos aumentar os preços, né? Então, o Série S foi lançado por... Anunciado por 299. Chega em 10 de dezembro. Isso paga só a placa de vídeo. Nesse setup que eu montei até agora. Então, uma 5600 XT hoje custa uns 250, 300 dólares. Todo o orçamento foi na placa de vídeo que eu coloquei aqui. Lembrando, tô chutando aqui que vai ser um tiquinho mais barato. Processador, mesma coisa. Um Ryzen 7 de 8 núcleos, galera. E ele tá custando sozinho na casa dos 300 reais. Quando a gente fala de um... Só de um processador de 8 núcleos, a gente já tá falando de um orçamento de mais ou menos uns 300 dólares. E uma máquina com uma RX. E ele usou um processador de 6 núcleos, 12 threads. O processador do Xbox Series X são 816. 5600 XT e um Ryzen... O Ryzen 5, nem o Ryzen 7. Na gringa já tá custando mais ou menos algo na casa dos 1.000 a 1.500 dólares. Eu devia ter colocado primeiro o processador e depois a placa de vídeo. Então as coisas tudo fora de ordem pra ficar bonitinho na fala... Esse problema é que você não vai ter comprando um console. Então, sozinho, um computador com essa placa de vídeo e esse processador... Sem nem colocar SSD, tá galera? NVMe de quarta geração, essas coisas, nem isso. Já tá na faixa dos 1.000 a 1.500 dólares. No Brasil, um computador com uma 5600 XT e um bom processador Ryzen... Parte dos 5.000 a 6.000 reais. Isso quer dizer que se você quiser pôr mais o SSD... Aí a gente já tá falando de orçamento que vai fácil pra casa dos 7 a 8.000 reais. Então, eu espero que 299 dólares... Por mais que a gente saiba que uma coisa tá tensa no Brasil, seja mais atrativo que isso. Bom galera, eu já montei. Bom, então... Dá pra gente ver que a mesma performance... A mesma performance... A gente não vai conseguir ter. E aqui ele não usou a RX 5.500. Ele usou a RX 5.600 XT. E ela tem muito mais unidades computacionais... Porém, ela é da arquitetura antiga, né? RDNA1 e não tem suporte a retracing. Não tem suporte a retracing. Então, cara, não tem como você dizer que o console não é um custo-benefício absurdo. Absurdo. E a gente vai falar da estratégia bizarra, da estratégia maquiavélica da Microsoft... Num próximo vídeo. Mas não tem como você negar que o custo-benefício do console é sensacional. E a minha crítica em cima da Microsoft é... Porra, por que não faz caralho de jogo bom? Por que a Microsoft continua teimando, tentando emplacar uma porra no Fortnite e caralho um atrás do outro e só traz jogo ruim? Só traz jogo ruim. A gente... Todo mundo concorda que o console é espetacular. Os dois. Os dois. Mas quando você vai ver os jogos... Agora... Quando eu falo aqui pro público do meu canal... O público do meu canal é o cara entusiasta em hardware e é o cara entusiasta em jogos. Então quando sai um jogo novo, o cara vai lá e compra. O cara vai lá e compra. Então quando você fala do catálogo incrível da Microsoft, do Game Pass... Todos os jogos que estão lá os caras já jogaram. Eu já joguei. O que eu não joguei até o final é porque era ruim. É simples. Mas agora quando você fala de um cara que tá entrando agora, de uma criança, de um adolescente... De um cara que é casual, que não jogou os jogos que tem lá... Caralho, imagina você comprar o teu console por 2.500 reais. Eu acredito que deve ser esse o preço. Eu acredito que deve ser por aí. Você vai lá e paga 2.500 reais. E você tem acesso a uma porrada de jogo. Que você não jogou. Que você não jogou. Então é simples pra um cara que tem um PC... Pra um cara que tem um PC já há muito tempo. Um cara que tem um PC bom. Falar, não, eu pego ali e só troco a placa de vídeo. Beleza. Mas não é a realidade de todo mundo. Ainda mais quando eu faço os vídeos aqui zoando no Xbox. O que aparece de nego falando? Ah, mas o custo-benefício do não sei o que. Ah, mas eu não tenho dinheiro, o caralho. Ah, mas a Sony vai vender o PS5 muito caro. Se você for ver realmente o que a... A Sony lançou três jogos grandes esse ano. Três pedradas, uma seguida da outra. Final Fantasy VII, que o jogo foi foda. O Last of Yes 2 e depois o Ghost of Tsushima. Então são três jogos grandes um atrás do outro. Só que, filho, é 750 pratos de jogo. Só que é 750 pratos de jogo. E no caso desse daqui, o cara tem que comprar o Xbox e o cara... Porra, não vou jogar os caralho, os jogos exclusivos incríveis. Não vou jogar os exclusivos incríveis. Mas eu vou ter uma biblioteca com uma porrada de jogo rodando decentemente. Coisa que não acontecia. Não adianta você falar que acontecia, cara. Não acontecia no Xbox original. Caralho, você rodar em 900p é uma foda. Rodar em 900p, queda de quadro. Assassin's Creed rodava horrível. Feio pra cacete, né? Se você pega um cara que joga no PC ali. E você bota o cara na frente de um console ali rodando em 900p. Caralho, o maluco tem até convulsão. Mas, cara, é realmente incrível o que a Microsoft tá fazendo pro público, né? E isso faz parte da estratégia dela aqui. Eu já falei aqui algumas vezes que eu acho que é muito nociva pros jogos grandes. Eu vou falar disso num outro vídeo. Mas, cara, não tem como você dizer que a porra não é absurda. Não tem como você dizer que não é absurdo. E eu acho esse Xbox aqui muito mais interessante. Muito mais interessante. Pelo menos pra gente que tá no Brasil, né? Porque o cara que tá lá nos Estados Unidos, porra, 299 dólares e 499 dólares. Cara, compra a porra do outro, foda-se. Mas aqui no Brasil, não. A diferença vai ser ter 3 mil reais de um pro outro. Então, é realmente complicado. E é aquela porra que eu digo e repito. Pra jogar o jogo merda da Microsoft. Da Microsoft. Joga os merdas da Microsoft. Pra jogar o catálogo antigo todo. Agora o EA Access parece que vai entrar lá no Game Pass. Então, cara... É complicado, cara. Como é que a Sony vai competir com essa porra? Como é que a Sony vai competir com essa porra? Então, às vezes, você tem ali o Xbox. O cara que tem mais dinheiro tem o Xbox. Né? Vai ter um Xbox. Vai ter um poderoso. Pra jogar o quê? Os exclusivos incríveis. Os exclusivos incríveis. E pode ser até que o cara opte por... Num jogo multi-plataforma. Como Call of Duty. O caralho. Aí o cara quer o mesmo preço. E não tá no Game Pass. O cara acaba comprando lá pra jogar no PlayStation. Porque o PlayStation vai ser melhor do que o One S. Mas você teria duas plataformas. Duas plataformas. É... Eu sei que esse não é o caso de todos. Mas tem muita gente. Que usa os dois. Tem cara que tem o Nintendo. Pra jogar Miles e Zelda. Né? O cara que tem o Xbox. Pra jogar o catálogo incrível da Microsoft. E o cara que tem o poderoso. Pra jogar os exclusivos incríveis. E o cara que tem o PC. Pra ficar enchendo o saco no fórum. Lá falando que o PC dele. Não sei quantos FPS é mais que o console. Então tem público pra tudo cara. Tem público pra tudo. Mas. Caralho. Dessa vez. Dessa vez. A pedrada da Microsoft. Foi. Foi violenta cara. E não adianta. Não adianta. Porque você não vai conseguir montar algo. Com a qualidade. De um console. Com peças de PC. Né? Com peças de PC. Mesmo que o cara seja insistente. Não. Vou montar aqui. O cara vou botar. Pô. Se o cara for botar um gabinete. Só o cara achar um gabinetezinho daquele ali bonitinho. Só o gabinete que eu tenho aqui da NZXT. Que é muito maior que o Nex. Né? Que é bonitinho e tal. Com placa Mini TX. Só aquele gabinete é mil prata. Aí você vai. Mil prata daquilo ali. É. Mil prata do processador. Mil prata? Mil e trezentos prata. Mil. Por aí né. Um. Três. Seiscentos. É. X. X. Ele deve conseguir ter ali o mesmo desempenho do console. É. Mais ou menos. 300. Mas se precisar de mais thread em algum jogo. Não vai ter. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. Então. Não dá pra você montar. Dessa vez não dá. Dessa vez não dá. No caso lá do One X. É. Como ele era uma abominação. Né? Uma boa placa de vídeo. Uma boa GPU. Com a CPU. Que fazia um gargalo gigante. No sistema. Dava. Você pegava lá um dragão chinês. Da vida. Né? Pegava lá um dragão chinês. E montava lá. Caveira. Caveira. Mas você tinha o mesmo desempenho. Mas você tinha o mesmo desempenho. E. Agora não dá. Agora não dá. E o que eu espero da Microsoft. É que a Microsoft comprou uma porrada de estúdio. Uma porrada de estúdio. Que a Microsoft tente atacar também outros públicos. Que a Microsoft já largou de mão. Que é o público que tá no poderoso hoje. Porque o último jogo que eu lembro. Que teve uma campanha interessante. Tinha no Gears. No Gears é uma foda. Foi o Quantum Break. O último jogo assim. Que eu lembro. Ah porra. Tinha um boneco. Tinha um boneco ali. Com expressões faciais de humanos. Né? Com um diálogo maneiro. Com uma história maneira. O último foi o Quantum Break. Com uma trocação de tiro maneira. E eu não lembro de outro. Ela teve o Contro. Mas o Contro saiu de plataforma também. Né? Então a Microsoft tinha que voltar a atacar. Esse público também. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. O jogo mais aguardado da Microsoft até agora. E eu já falei que esse jogo tem um grande potencial. Pra ser uma franquia como. Eu acho que tem. Como um World of War. Ou como um World of Zero Dawn. É o Dreadhought Sacrifice. Lá. O Senua Sacrifice. O Senua Sacrifice. E a Microsoft não mostrou absolutamente nada dele até agora. Mostrou uma CG lá. Que falou que era em game. Caraca. Acredito que seja em game. Mas o Senua Sacrifice era um jogo. Incrivelmente bonito. Se você pega. Até os movimentos. É. Da personagem. Ali. É lógico que era tudo muito limitado também. Por conta do orçamento do jogo. Mas era um jogo mais bonito do que o God of War. Do PS4. Né? Que o God of War 2018. E você viu os movimentos dela e tal. Era tudo muito bem feito. Então. Tem um potencial muito grande. Aí. Eu não sei se a Microsoft pega a porra do jogo lá. E mexe em primeira pessoa. Online. Com conteúdo infinito. Daqui até 10 anos de jogo. Vai ter conteúdo. Eu não sei o que a Microsoft vai fazer com aquela porra cara. Mas ela vai tentar estragar de algum jeito. E isso é o que eu acredito. Que vai acontecer. Só que eu tenho. Esperança. Esperança. Que a Microsoft. Com essa porretada de estúdio. Que comprou. Traga. Alguma coisa. Decente. Pro Xbox. Até porque eu tenho PC também. E eu tenho PC. Não preciso do Xbox. Então galera. Olha o caracão da Adriana aí. Olhando pra você. Falando assim. Você vai querer montar essa porra caveira aqui. Caralho. Olha o trabalho que o cara tá tendo. A porra toda feia. Caralho. Vai botar num gabinete lá. Caralho. De Tetano Edition. Quando vai estar montando a porra. Se tu não tiver a quantidade de tetânica em dia. Tu vai lascar o dedo naquela porra ali. Vai ter que ir direto pro hospital. Vai ter que amputar a porra do dedo. Se der mole. No console. E quando você compra um console ali. Você vai lá. Comprou. Botou ali. Ligou. Fez sua conta. Jogou. Né. Jogou. E o PC. Ele fica realmente. Pro entusiasta de PC. Ou pro cara que quer ficar jogando MOBA. Jogo de tiro. Caralho. Que aí eu acho que é mais interessante. Você jogar no PC. Né. Jogo em primeira pessoa. Boa né. Eu acho melhor jogar no PC. Mas tem gente que joga no. No. Nos consoles também. E. Bom. É isso aí galera. E eu vou trazer um vídeo aí. Em breve. Sobre a estratégia. Maquiavélica da Microsoft. Que eu acredito que. Vai ser ali por o início do fim. Que eu já venho falando aqui já. Há bastante tempo. Do mundo dos games. Um grande abraço a todos. Os vídeos. Se inscreve lá. Na Twitch. Arroba. Louco Baltar. Dá uma olhada. Nos nossos patrocinadores. Nos links da descrição. Vira Prime lá. Para concorrer ao gabinete. Se tudo der certo. Em relação ao número de Primes. Escritos lá no canal. A gente pode sortear. Um One S. Que eu achei bastante interessante. Um One X. Eu acho que não faz sentido nenhum. E um Poderoso 5. É o que eu venho. Prometendo para a galera lá. Caso a gente alcance. Pelo menos aí. Uns 1.500. 1.600 Prime. Já daria para fazer. Isso tranquilamente. Para presentear a galera. Que prestigia lá o canal. Então pessoal. É isso aí. Um grande abraço. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.